E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o Caio Leão, nosso veterinário. Hoje ele veio aqui fazer a consulta do barão, né? E também eu estava dando uma dica interessante em relação à questão da cachorra que nós tentamos pegar e não conseguiu, que é a questão de sedar a cachorra, né? Sim. Então a gente está... Não um anestésico, mas um sedativo. Para deixar ela só um pouco mais apagada para ela ficar um pouquinho mais tranquila. Achei interessante, viu? Ela aí ela come, depois ela vai... Espera um pouquinho que ela vai... Apaga, né? Domingo aí. Ela dorme. Aí traz ela dormindo. Aí dá para pegar ela e os filhotes. Vamos ver como é que vai fazer. Eu acho que esse negócio vai dar certo. Sim. Beleza, gente? Então ele vai estar aí... Vou estar pegando o barão ali para começar a fazer o procedimento. E aí, barãozinho. E a fissanheira, você quer ver? Está aqui a fissanheira, amor? Para o meu barato você quer entrar aqui. E aí, cara. Engraçado, fica todo tenso. O que eu vou colocar a fissanheira? Não bosta, Marli. Não bosta da fissanheira, não? Não, não bosta da fissanheira. Não bosta nem a pau. Tomou raiva, quando toma raiva, não tem jeito. Obrigada. Tomou raiva. Tomou raiva, e aí? O cachorro não é a ficha. Que engraçado que tem uma pesquisa minha que fala que o cachorro quer a memória curta. Eu fico pensando, barão tem a memória curta de mar, não tem? Tem? Tem um tempo todo? Tem quantos lembrando aí de mim? Tem hoje que está lembrando, né? Que barãozinho, né? Na verdade, eu acho que o cachorro não tem o quê? O pensamento racional igual o que a gente tem. Ah, eu vou esperar ele abrir aqui para me avançar nele, entendeu? Eu não tenho esse pensamento. Mas esse pensamento eu vou avançar nele? Eu não tenho. Vamos pensar nele. Curto não. Isso aqui você limpa da pessoa, né? Curto não. E um paro não é bem direito, hein? Olha aqui, eu vou lamendo as beijolas. Faz gosto. Vamos lamendo as beijolas. Vira do outro lado. Só para não ficar sua bunda na altura daqui. Vai lançar a lua, né? Aí. Uh! 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 Vamos lá. Calma, calma. Calma, calma. Calma, moço. Como é que faz o dentamento? É. Olha os pulos. Calma. Olha o sapareiro que é doente. Calma, calma. 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 E aí 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 Tomou raiva mesmo né Barão E aí Relaxa Vou ficar Relaxa Isso Relaxa 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 E aí E aí Não tem outra ali Com raiva É Mas a gente tá tirando sangue direto é por causa do termômetro também Quem? O engraçado que ela Eu tirei sangue uma vez duas vezes Na primeira vez ela já tomou raiva de mim Eixi mano Ela não quis mais A hora que eu chego Ela vai latindo Ela é pior do que é Barão Porque ela Lasta A hora que chega E Barão E Barão fica Assim esperando Só morrendo para dar bote Mas não é normal Barão é um modo silencioso É Barão é Deixa eu chegar Deixa eu chegar Olha que eu chegar confiante Eu vou pegar e fular mesmo E aí Barãozinho Olha Oi gente Barão tomou trauma Negócio de termômetro A hora que vai Colocar o termômetro Mesmo Eu tomo raiva Do veterinário E agora mesmo tem que coletar os Não Barão Não 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 Calma 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 Eu vou deitar aí de novo Não Dupla Dupla Calma 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 Tem que fazer um gol Bizer A doida Aqui esse estresse todo Calma Aí Relaxa Consequência Calma 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 Estou pedindo calma A cachorrinha é só colocar no cano E o barulho que fica Daqui a pouco ela começa a morder a grade É Vá Vai Deu para tirar? Não Não Vou tirar do ovo Ê Vai Vá Deu tirar o de novo Tem que ficar calma E não voltou a ter a queda Tá vendo? Do pelo Só tem uma queda de pelo que fica com erosão Ou será que é troca mesmo? Pode ser só uma troca mesmo é porque não tá ficando você fica sufocando você tá querendo calma você tá fazendo amizadeiro cedo põe em uma guia pra você dar uma voltinha com ele tá com a focinheira mas acho que vai ficando de boa é deixa eu pegar uma guiazinha aqui só um mesmo assim sem focinheira não vai não vou tirar a água barão barão senta barão senta vai ficar nervoso não tem jeito tá caindo bastante também que tava dormindo também lá dentro vai dar um tombo de novo é melhor né não tô vivo barão deita aqui que eu posso ser pra lá isso vinte nego qual que é o novo vai ter que você virar o barrigo pra cima e outra calma como é que é é que é a hora de virar esse barrigo pra cima pega essa parte aqui é aí aí dentro dessa deslada eita 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 Vou pegar o sapato aqui, dá um impulso pra poder dar o arranque. Relaxa, amor. Relaxa, amor. Relaxa, amor. Porque o furo também não gosta, não. Eu estou morrendo de duas cores. Furo é o dobro. Isso, nego. Calma. Por que você está querendo tirar a focinheira aí? Calma, calma. Calma, calma. Isso, nego. Relaxa. É. Muito bem, calma. Já foi, garoto. Está mais tranquilo agora? Pronto. 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 Quando a cachorra fica parecendo a conversa. Será que lá, Ninete, dá mais em contra? O que é que você está? As bacias? Netão? É. Já, já disse só. Pode ser aqui sim, né? É, não dá um não. Você sabe? Peraí, deu uma forçada pra levantar. Ô moço, é eu, minha? Calma, é chico, moço. Tá pulando até ele em mim, tá cismado? Eu não sei, acho que antes, no início, quando eu vim aqui, eu não tentava por aqui. Era, mano, assim, brincado, era do lado. Tirava foto. Tem foto no Instagram? Eu e ele, do lado. É o que eu falo, né? Quando... Vai fazer direto? Vai, é. Vai, cara. Ele vai dizer, eu vou levar a mão nele, eu vou mexer com ele. Mas você não faz. Como você terminar de coisar, a gente dá uma voltinha com ele ali, ó. Só pra ficar mais de boa. Ficar de boa com o Caio, moço? Ai, ai, ai. Você reparou que a maioria das vezes, na hora que volta as feridas, é nas pernas? Sempre nas pernas. E ele não dá restringir. E aqui no lugar de apoio? Me costra. É, me costra. No lugar de apoio, você vê que era um apoio. Então aqui... Olha que vim bem? Aqui... Aí fica fraco. Vai ficar mais frio, né? Não tem jeito. Agora ele tá aqui umas manchinhas, que tá parecendo um estumoso. Na pele? Tem negócio de... Uma manchinha preta, escura. Daquela vez a gente pode sentir, né? É. Só que eu falei, você vai olhar, você vai aumentar, vai aparecer em outros lugares, não aumentou, não apareceu. É. Manchinha do mesmo jeito. Esse veio de onde? Esse veio de mãos claras. Esse é o Big. Esses podem enfiar a mãozona aí. Essa é besta. Ele é de boa. Deixa ele dar uma cheirada aí, não sei, pra você ver. O que é? É varão. É encrenqueirinho. Olha o latido dele. O varão não tá nem... Olha o latido dele como é que é. Au, au. Au, au. Olha a xingar latido. Au, au. Au, au. Ele lata no modo silencioso. Ele tá no modo avião. Aí é o seguinte, na hora que ele não consegue latir muito, ele começa a gritar. Também força muito as cordas vocais. É. Aí quando força muito... Desgasta? Qual foi? Não, dói, né? Ah. Porque é como se tivesse o... Comprimido. Você ficava muito com a coleira. Você ficava com a coleira e a coleira. Não, lá eu vivia mesmo era solto. Hã? Vivia era solto lá. Vivia mais solto? Sem... Nem coleira eu ficava. Sério? É, eu coloquei coleira nele, eu ficava no lotão lá solto. Queria cachorro que era, né? Por que veio pra casa? Por causa que ele tava querendo matar os outros cachorros. Ele é bicho bruto, mano. Ainda vê que esse aqui também é o que matou. Né? Uma briga. Mal, hein? Mas o negócio é que ele não tem... Ele não tem muito gás não, sabe? Qualquer coisinha, ele já acaba a potência. Já cansa. Você leva ele lá na esquina e volta, ele já volta com a língua pra fora e é deitando. Ele tem... Ele é muito explosivo, sabe? Ele quer ir de uma vez e tudo. Aí gasta as energias de uma vez. Tem que ir na manha, Big. Big Jim. Agora vem cá, segura aqui, ó. Dá uma voltinha com ele e taca a focinha. Se ele pular no cê, não vai machucar, não? É. Só... Mas eu acho que eu não... É só pra vocês fazer amizade aí um pouquinho. vai lá na frente e volta. Ihhh. Ihhh. Esse malandro... Tá querendo... Tá querendo na rua. Vamos lá na rua com ele. Vai lá fazer uma coisa que ele gosta, né? Porque que... Só colocar a fuceira dentro só pra você meter em... Tirar a sangra aí é ruim, hein? Meter a aguinha no coitado. Aí, vai. Tá vendo como é que o barão é de boa quando é o passeio, ó? Ele fica bem tranquilo. Mas na hora que vai... Coletar o sangue. Coletar o sangue, mexer no fiofó dele. Temperatura. Né? Oi? Hoje nem precisou, não. Tenta fazer um carinho nele aí pra mim. Isso, nego. Boa, negão. Vem. Ele tá querendo lá do outro lado, né? Porca passeando. Lá na frente e volta. Vem. Olha lá, negão. Fazendo amizade com o veterinário. Vixe, o portão tá aberto. Ele sai que encaixou. Dário ficou olhando pra trás. É. Diminui muito mesmo. Na prática, né? Na prática, né? Todo cachorro gosta de ficar saindo fazendo xixi. Barão não. Isso é bom pra você explicar também. É. É. E reduz muito mesmo, viu? Diminui o território. É. A ânsera toda hora, né? Sai com aquilo lá e sai com o barão, você vê? Não. Não, aqui lá sai urinando e tudo. Sai, não tem jeito. Você vai lá urinar até na perna da gente. Diminui o... 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 Ele tá lá. Diminui a agressividade. Ele tá segura. Vixe, o aganguinha lá na frente, ó. Quanta barata. Bora, bota. Olha, rapaz. Parece que aqui ali deve estar no cio, ó. Os cachorros estão tudo cheirando o fiofó dela. Olha lá, ó. Eita, não. Não está, não. Tá. Mais outra lá. É, ele pede reprodução, né? Olha lá. Tá complicado, viu? Você tá precisando da campanha de castração, moço? Aí, ó. De boa. Vem. Pulei, não, hein? Não é pra subir, não. Doida. Deixa, derruba... Derruba tudo. Sossega, moço. Bicha doida. Doidona. Aí, gente. Isso aqui é uma pitbull tradicional com veterinário. A louça. Uma bagunça. Uma unha na sacola. Quero que ela vá. Ops. Ops. É brigarão. Ó. Entendeu? Não. De boa. Ah. Ó o bico. Ficou de boa com a cachorra, ó. Deu até um beijo na morena. Deu até um beijo na morena. Deu até um beijo na morena. Ele que é bicho doido. Ela briga? Oxi. Ela briga com qualquer um. Sério? Olha lá a patinha. Gostou, Big? É malandro, né? É, malandrão. Ela tão cheia de leite, né? E ela ficou de boa com ela. Ficou de boa, né, nega? Isso. Que engraçado. Parece que ela tá lambendo um lado, tá vendo? Um lado. Tá maior do que o outro, né? Vamos trazer ela pra nós. Vou ter que levar ela pra ela ir lá pro fundo. Vamos deitar ela com os peitinhos e virar pra lá pra cá, né? Que isso aqui, hein? Tá vindo pra sear? Vem cá. Vem pra sear. Calma. Vem. Pega as perninhas dela. Não. Pode ir. Opa. Calma. É isto. Calma, calma. A tiração de leite já tá saindo, ó. Gravidez psicológica? Gravidez psicológica. Gente, a índio tá grávida. Psicologicamente. Psicologicamente. Todos os peitinhos saindo. E já é a terceira vez dela. Já é a terceira? Quanto mais deixa, pior vai ficando. Cê sabe, né? É, aí tem que... Depois começa a ferir, dá alergia e tá durinho também. Ela não fica lambendo toda hora, não? Não. Não. Algum vejo ela lamber, não. A índio tem que levar ela pra ser esterilizada também, gente. Em breve aí. O mais rápido levar, melhor. É. Sapatos, nada. Não pega pra levar lá pro canil não, né? Não. O bom é isso? Tá todo. Isso aqui você pode colocar no compressor. Compressinho quente. Cê pode colocar no saquinho, rolar no pano e colocar nos peitinhos dela pra ir. Aliviar na dor. Porque esse aqui dói. Porque é em pedra. Tá vendo? Tá bem empedrado. Principalmente esses, ó. Tá mais empedrado. Com o bão. Passa isso aqui. Com o bão. 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 Tá vendo aí? A índio tá grávida, gente. Psicologicamente. Passa no bão. Aí ela tem que levar ela também pra ser esterilizada o mais rápido possível. E as outras cachorras lá também, né? A gente vai tá levando em breve as cachorras de rua. Porém, é aqui o detalhe, né? Essa daqui, ela não vai parir que a gente faça o controle. Certo? Agora na rua, felizmente, o controle, né? É somente esterilização o mais rápido possível. Porque toda hora que sai na rua, tem uma cachorra fértil. E tem os cachorras atrás. Acabou de ver uma ali que eu tava cruzando ali. Praticamente. Cê viu lá? A gente tá rufiando a cachorra. Todo canto que a bichinha tá indo, os outros já tá indo atrás. Aí é complicado. É fácil. Aí cês viram aí a importância do veterinário vir dar uma olhada nas cachorras. Chegou aí e descobriu que a índia tava grávida. Eu nem sabia. Só que é gravidez psicológica. É só na mente dela. Gente. Aí é o seguinte. Já tá levando lá pra poder continuar o processo. E a gente vai... Olha lá. Ela já comeu um monte de grama. Olha lá. Estômago ruim. Chega tá se solucionando. Mas essa daí é só ver mato. Será que é estômago ruim direto então? Pode ser. Barão mesmo parece um cavalo na hora que eu ver grama. Já sai essa... Pastando. Pode ser alguma coisa que tá incomodando o estômago. Eita, nossa. Refluxo. E o seguinte. É... Eu vou tá descendo lá rapidão. Pra poder ver o negócio das bacias. Mas antes tem que limpar o canil todo. Soltar a cachorrinha ali ó. Falou. Falou. Cai com Deus. A cachorrinha tá lá mordendo. A grade. Ela morde. A grade. Pra poder sair da linha. Entendeu? Aí tem os outros remédios dela que tem que comprar. Os remédios dela acabou agora domingo. E se dá pra comprar os remédios dela. Tem que comprar os remédios de índio. Pra poder tá... É... Secando. A questão do leite. Né? E tem um remédio também que tem que comprar pra barão. E também tem que mandar manipular o remédio dele. Né? Então... Vamos ver aí tudo certinho. O que vai dar nos... Nos resultados. Né? Dos exames. E vida que segue né? Chega o rei aí. E índio tem que ser castrado o mais rápido possível. Mas primeiro tem que secar o leite. Não pode levar antes não. Então é... Aqui é assim. E o Big Jim tá ali. Só de boa. Daqui a pouquinho ali eu tenho que revezar. Coloquei do outro lado pra soltar os cachorros ali. Vou dar uma limpada na baia aqui primeiro. чa所... A gente cadiu mesmo. Tá chegando! O žeiro tá chegando lá. Então pessoal. Foi ali na rua pra poder ver em relação a questão das bacias. infelizmente, cada bacia custa 69 reais pelo Covid é 69 só que se comprar no atacado vai sair mais barato porém eles não tem essa quantidade que a gente tava querendo ou seja, ia ser pra fazer uma casinha, tem que levar duas bacias, então cara, cada casinha duas bacias dá mais de 100 reais então 10 casinhas vai dar mais de mil reais aí eu pensei, caramba as de madeira é cara também, pra transportar é difícil e as bacias também vão ficar bem puxadas então eu vou ver se eu encontro em Montes Claros, por exemplo, um preço mais em conta, ou então o pessoal lá que eu fui na loja, consiga fazer um preço mais em conta pra, né que aí a gente vai tá pegando e fazendo achei que ia ser mais barato pra falar a certeza da verdade passei ali, peguei minha marmita, tourar estranho ali cortei meu cabelo também e como é negócio de copa esses negócios, lá embaixo fechou quase tudo aí não deu pra eu poder pesquisar em mais lugares, sabe mas aí eu vou tá vendo direitinho como que a gente vai tá fazendo e vou dar logo os medicamentos ali pra cachorrinha e a gente vai ver aí tomara que corra tudo bem e a gente consiga, né se aí na sua cidade, por exemplo você sabe onde que vende, por exemplo bacia daquelas de plástico grande pra gente tá colocando um em cima da outra pra gente fazer umas casinhas qualquer coisa compensa ter o frete talvez o preço seja mais em conta talvez na cidade tem fábrica que faz as bacias e o preço é mais em conta entre em contato com a gente que qualquer coisa compensa a gente pagar o frete e comprar logo um tanto de uma vez imagina se a gente conseguir, por exemplo umas umas 100 umas 100 bacias por exemplo uma 100 bacia dá 50 casinha né 100 dá 50 porém o preço aqui se a gente conseguir desconto de 69 cair pra 50 cara 10 casinha dá mil conto então 50 vai dar 5 mil reais então fica muito caro é uma coisa que fica bem bem absurdo tem outras formas dá pra fazer eu vi a mesma mulher e a mesma comentou em relação a fazer as casinhas sobre é artesanato mesmo que coloca as caixinhas de leite vai colando uma caixinha na outra vai fazendo só que não acho que eu vou arrumar tanta caixinha de leite é difícil vou fazer uma campanha pessoal não joga a caixinha de leite fora guarda pra mim alguma coisa do tipo pra eu poder estar recolhendo depois eu saio com uma bike vou lá pego uma sacada de caixinha e vou juntando pode ser dar certo também mas demora um pouco leite também tá caro então vamos ver como é que dá pra fazer mas enquanto eu tô falando sem conseguir arrumar as bacias com preço mas em conta vai dar pra gente fazer bastante casinha porque fazer de palo de palo tinha que estar caro e pra transportar uma casinha de madeira e com telha é bem caro também então é difícil porque aqui tem que pagar frete pra poder estar levando né as casinhas ou então juntar alguém aí um seguro de um lado e um seguro do outro sai na rua aí pra levar só que as vezes fica grande aí o pessoal as vezes não deixa colocar no passeio deixa colocar ali próximo que é grande né e já no caso da casinha feia de bacia é leve ou seja se a pessoa quiser tirar dali e colocar do outro lado pra poder fazer uma limpeza e colocar novamente ali tem como colocar então as casinhas feias de bacia é mais viável eu já ia logo dar um jeito pra comprar agora mas lá não tem a quantidade só tinha uma das grandes o resto tudo era pequena e não tinha mais então mesmo se eu quisesse comprar não tinha pra vender então vamos fazer encomenda ainda pra chegar aí a moça perguntou quantas que eu queria eu falei em média umas 20 ela chegou a levar um susto né porque é muita acho que é umas 2 3 mas no caso tem que ser 20 porque é 20 porque cada casinha leva duas então é caro ao todo deve ficar mais de mil conto essas casinhas aí de madeira vou entrar em contato com o pessoal da agroavos e ver quanto que eles fazem as casinhas de madeira pra gente o preço mais em conta talvez compensa mas o ruim é pra gente levar e colocar mas em vista da casinha de madeira feitinha bonitinha se ela ficar o mesmo preço fazendo as outras de bacia compensa mais comprar a casinha o difícil é levar mas se a gente dá um jeito então vou tá vendo isso aí eu tava esperando uma coisa cheguei lá era outra eu achei que as bacias daquelas eram uns 30 conto entendeu 30 conto no máximo estourando uns 35 a colheira era o dobro do preço que eu tava pensando vamos ver vai dar certo e o seguinte tem que mandar manipular o remédio de barão o negócio é que hoje não mandei ainda por causa que tem que esperar chegar a questão dos resultados dos exames pra poder ver certinho o que deu o que não deu pra poder tá manipulando então tudo tem questão de tempo e uma coisa que eu não tenho paciência é de ficar esperando mas vai dar certo eu vou ter que esperar mesmo essa daqui ficar boa não tem jeito essa daí ainda tem que nascer carne ainda pra poder cobrir o osso então vai demorar muito porque o tratamento dela é ferida aberta ou seja tá com cone pra não lamber a ferida sendo que tá com faixa a gente tá trocando a faixa mas o osso tá exposto então a gente tá passando a pomada dando os remédios pra poder nascer novamente a carne pra poder cobrir novamente o osso pra só ver quando ela vai estar 100% pra gente colocar ela pra adoção então isso daí ainda vai demorar e muito né ó daquele jeito ela não consegue lamber né onde tá a ferida em cima do olho dela que tava com um buraquinho logo quando a gente pegou a veterinária viu já sarou né e observação vocês viram aí eu nem tinha reparado que a índio tá com gravidez psicológica o veterinário como ele vem e olha os cachorros ele pegou e descobriu que ela tava grávida psicologicamente teve até um susto na hora que eu falo que o cachorro tava grávida então mas é grávida psicologicamente né e ela foi ali no fundo ali você viu não brigou com o cachorro ficou de boa com o cachorro o cachorro também ficou de boa com ela ficou lá zen né e ela é a mais complicada de mexer e ficou de boa com o cachorro lá no fundo o big né eu até pensei que eles iam querer brigar na grade mas graças a Deus não brigou também o barão começou a fazer as pazes também com o veterinário e o vagazinho vai fazendo as pazes o negócio não pode mexer no boga dele ou então querer ficar enfiando injeção injeção não seringa nele pra poder tirar sangue direto que ele já tem irritado que estranho né chegou uma hora que o cachorro ele não quer mais isso não né mas é isso gente fique todos com Deus mete um like e até o próximo vídeo hoje a gente já ia começar a fazer as casinhas de cima na maior empolgação pra poder comprar logo as bacias pra fazer mas cheguei lá não tinha só tinha uma nas outras que eu olhei só tinha pequena então não dá não dá isso é mais ou menos o tamanho daquele pneu ali cada bacia tamanho daquele pra poder tá fazendo e outra coisa também quem tá acompanhando aí o vídeo que tiver na casa por exemplo caixa d'água rachada que as vezes a pessoa tem a caixa d'água ela racha no fundo né e a pessoa pega e descarta a caixa d'água entre em contato com a gente chama no instagram franciscanhosbrasil que a caixa d'água também dá pra gente fazer casinha pra cachorro dá pra fazer de boa com a caixa d'água beleza que tem hora que racha ali e tal e não dá pra usar pra pôr água mas dá pra usar pro cachorro dormir dentro tô soluçando aqui vou lhe pegar o rango que eu tô com fome cortou o cabelinho mas ficou ficou bom tirei um pouquinho da chopana dá uma parada na barba e boas tem que se cuidar um pouquinho né senão fica parecendo um bicho mas gente tô indo nessa e vou aguardar aí a moça entrar em contato com o dono lá do estabelecimento pra ver qual que é o melhor preço que vai dar pra fazer as bacias se for um preço bom a gente pega agora se não for um preço viável eu vou tá vendo em Montes Claros e se mesmo assim vai ficar caro eu vou ver na Agroave sobre realmente a casinha própria pronta e como é que vai trazer essas casinhas tudo aí tem que pagar um frete tem que pagar um caminhãozinho pra trazer porque trazer 10 casinhas ou até mais de 10 como é que vai trazer esse tanto de casinha igual aquela casinha que a gente passou pra moça lá embaixo que a gente doou as rações e também a casinha vocês lembram da casinha pois é mas a gente tem que conseguir um tanto de casinha daquela então vai ser bem viável dá pra fazer aí tem que falar fazer de pneu e tal mas é complicado fazer de pneu e colocar alguma coisa dentro depois vem a chuva e molha de outras formas também dá pra fazer de pneu pneu em pé corta e tal coloca a teia em cima fica uma coisa bem artesanal dá pra fazer também dá pra fazer o ruim é o peso pra poder tá levando e também pra fixar um pneu no outro e tudo então é um pouco mais complicado é um pouco mais complicado ainda ficar indo lá em cima buscar esses pneus pesados trazer pra cá no braço cansa muito então vou estar vendo esse negócio das casinhas mesmo então das bacias que vai ser mais viável fiquei triste hoje eu já tava pensando já colocar que tu tá de bacia aqui no chão pra já começar a fazer as casinhas mas aí tem que ter paciência e uma coisa que eu não tenho muito ultimamente é paciência então o que que me resta pegar o ranking que eu tô com fome é isso aí gente fiquem todos com Deus mete um like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau